O jogo no Ginásio Arroldão foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. O time da casa abriu o placar aos 9 minutos com o Lucas neste chute aproveitando o rebote. A equipe do Toledo buscou igualar o marcador e o Marreco ainda tentou ampliar, mas o placar do intervalo ficou em 1 a 0 Marreco. Na etapa complementar, o Toledo empatou logo aos 2 minutos com o Gustavo. A equipe da casa foi atrás e virou com o Fabinho aos 10 minutos. 5 minutos depois, André ampliou. 20 segundos depois, André marcou o segundo dele e o quarto da partida. Faltando 2 minutos e 40 para o apito final, a equipe visitante descontou com o Vitinho. O placar final, 4 a 2. O resultado devolve a liderança do estadual ao Marreco com 23 pontos. Pelo paranaense, a equipe beltronense volta em quadra no próximo dia 21 contra o Cascavel, na casa do adversário. E aí E aí